Oi, só um minutinho, você já vai ver o vídeo do seu imóvel. Você sabia que aqui na Fontaine é possível ganhar dinheiro indicando imóveis para venda ou para alocação? Venha conhecer mais a nossa campanha Contei Ganhei, o link está aqui na descrição e aqui na Fontaine é assim, você indica e ganha. Bom dia, sou o Luiz da Contei Soluções Imobiliárias. Hoje eu venho apresentar para vocês esse belíssimo espaço comercial. Pessoal, dá uma olhada que espaço bacana. Totalmente preparado, em bom estado. O espaço aqui está top, vale a pena vir conferir. A localização aqui é ótima, ele se encontra aqui no centro de Osasco, bem próximo a Avenidas. Então pessoal, o espaço é esse, porra para conferir. Antigamente estava sendo locado para banco, então já está tudo preparado, pessoal. Parte da frente, temos a parte aqui dos fundos também. Aqui na direita temos o bebedouro, aqui ao lado temos o banheiro. Temos a parte dos fundos, bastante iluminação. Um ótimo espaço aqui também. O local aqui é bem amplo. Tá bacana, hein pessoal. As paredes, o piso, estão tudo em um bom estado. Aqui ao lado temos uma pequena sala. Bacana, hein. Bom, aqui ao lado temos o banheiro. Masculino, feminino. Tudo bem dividido. Bom, aqui ao lado temos a parte de cima. Aqui do lado esquerdo temos o banheiro. Seguindo no corredor temos algumas salas. A parte onde ficam os fios, a parte elétrica fica nessa sala. Aqui ao lado temos duas salas. Temos uma sala aqui para depósito. Temos uma outra aqui também. De frente. Seguindo aqui no corredor. Do lado direito temos uma outra sala. Aqui em seguida temos a copa. E aqui por último temos sanitário. Bacana, hein. E aqui temos a parte do ar-condicionado. Bom pessoal, o espaço aqui é ótimo. Bem bacana. Ótima localização. De fácil acesso. Bem próximo a ponto de ônibus. Temos estação também. Bem próxima. Então pessoal, o espaço é esse, hein. Bom, e é isso. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. E para mais informações. Entre no nosso site. E agende uma visita conosco. E estaremos aguardando. Até mais.